Quando for sair de casa, o relógio do futuro lembra a previsão do tempo para hoje. Melhor levar o guarda-chuva. E se o maridão ficar sozinho, sem problemas. Ele vai seguindo as instruções do computador, conversando com ele. Se o azeite acabar no meio da receita, peça para o computador localizar a mulher. Ah, no supermercado. Um recadinho ao vivo, pedindo para ela trazer o azeite. Resolvido. E as falhas vão sumir até dos vídeos domésticos. Vídeo cacetadas, sem erro de foco. A câmara decide tudo sozinha. Ela resolve qualquer problema de iluminação. Olha só a diferença entre o sistema novo e o antigo. Basta pegar o neto do telefone celular e começa uma reunião ao vivo em três cidades diferentes. Como se fosse São Paulo, Rio e Brasília. Mas se você esqueceu da reunião, o relógio do futuro lembra na hora certinha. Saque o celular moderno e o assunto pode ser resolvido onde você estiver, direto. No escritório do ano 2000, nada de papel. Ninguém escreve nada. O telefone também morreu. Cada um no seu terminal, resolvendo tudo numa boa, aquele bate-papo gostoso. Em casa, mesma coisa. Em vez do jornal, revista, você decide. O noticiário econômico aparece na hora que você precisar, ou melhor, no momento que você pedir. Até o despertador vai ser diferente no ano 2000. A tecnologia vai mudar tudo.